Eeeh, paixão! Uh! Vamos arrochar, gente bonita! Uh! Coração apaixonada! Desde já, peixão toda, né, galera? Que presente! Uh! Arrocha, arrocha, arrocha! E a banda! Desde já, peixão toda, né, galera? Uh! Arrocha, arrocha! É pra arrochar! Agarradinho! Desde já, peixão toda, né, galera? Uou! Paixão! Faça-me rir com minha galera agora, vamos lá, gente bonita! Uh! Boa noite, gente bonita aí! Tem alguém de grafuna aí, já tem? Com certeza! Canta com nós, canta com nós! Mania de amar! Mania de amar! Faça-me rir quando vem com essa história que não me quer mais Quando diz que nosso lance já ficou pra trás Você mente pra si mesmo e acredita nas suas próprias mentiras O quê? O que é que tem? Assumir o sentimento, isso é normal Nosso coração escolhe a quem vai amar Amar a pessoa errada e o bar é sempre o endereço E vamos lá! Hoje eu vou beber, me embriagar Na batida desse som, esse malgação Eu não quero ir pra casa para não chorar Na sofrência desse som, do mania de amar Vamos lá! Hoje eu vou beber, me embriagar Na batida do mar Tudo lindo, tudo lindo! Devo lá! Eu não quero ir pra casa para não chorar Na sofrência desse som, do mania de amar Porque sei que ainda no fundo O nome dele é Tomatinho de Naviola Joga sucesso pra galera embaixo Arroz, arroz Que beleza, gente bonita, bonita, demais, hein? Pirinha, pirinha do arroz, vai O que é que tem? Assumir o sentimento, isso é normal Nosso coração escolhe a quem vai amar Amar a pessoa errada Alô, Tom Santos, joga embaixo Vamos comer a galera embaixo, vai Vamos lá! Arroz, arroz Na batida Eu não quero ir pra casa Vai, arroz Tudo lindo, tudo lindo! P.A. Produções, vai! Vamos lá! Hoje eu vou beber, me embriagar Na batida desse som, esse malgação Eu não quero ir pra casa para não chorar Na sofrência desse som, do mania de amar Porque sei que ainda no fundo você me ama Porque sei que ainda no fundo você me ama Tá na boca da galera? Vocês aqui da frente já sabem cantar essa música? Já sabem? Então bora, bora! Vem! Alô, dono, não do pá Puxem uma moda Que hoje eu vou me embriagar E o quê? E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Vem com nós, vem com nós, vem com nós Puxa uma moda Que hoje eu vou brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo do bar Puxa uma moda Que rádio já vai se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vem com nós, todo mundo do bar Vem com nós, todo mundo do bar Vem com nós, todo mundo do bar Acende Te mando mensagem, você visualiza Tá legal, tá legal, vai Agora você quer machucar Se quer machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Vem com nós, todo mundo do bar Vem com nós, todo mundo do bar Alô, todo mundo do bar Alô, todo mundo do bar Por isso 솔직히 não tem saideira Puxa uma moda Que hoje eu vou me enfriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxem uma moda Que o mania vai se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Arrocha Arrocha E paixão Alvimor Tem mais um sucesso com a gente, hein? Oh, danada Não tinha como lhe trair não, minha filha Conhece as meninas? Conhece? Então bora, vai Com o seu batom E eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito sobre a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe com quem eu te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Fala a verdade pra ela, vai! Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Você não tá sonhando, não é pesadelo Não vai me chorar agora, nem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu venci da exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua roupa Porque eu só te trocaria Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito sobre a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe com quem eu te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Por quê? Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não vai me chorar agora, nem o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu venci da exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho E aí, por que eu só te trocaria? Sua bomba Por que eu só te trocaria? Se fosse por você mesmo Mais uma canção que tá na boca da galera Joga meu amigo Tom Soros No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, o amor me chamando A verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por que nem um Opa, chão! Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Lindo demais! Arrocha que é a festa de vocês, tá bonito! Arrocha, arrocha Ô, paixão! No começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, o amor me chamando A verdade já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por mim Trega a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Alonça, arrocha! O meu amor é seu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Seu Alonça, arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Domínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor O seu amor é seu Deixar de ser pinhão Ouvir montão e o violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pinhão Vai, negão, vai! Eu! Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que pague isso, não Uh! 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 Tira lá! Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Vai! Me deu um tênis presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai, negona, vai! Vai pro inferno O seu amor Joga embaixo o tom Deixar de ser pinhão Ouvir montão Não deixe não E aí? Trocar o meu chapéu Pra usar gel Valeu! Não deixe não Não deixe não Deixar o mega ponte Pra curtir aonde Curtir aonde? Não deixe não Não deixe não Agarrar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que pague isso não Não deixe não Uh! Uh! Coração apaixonado! Vamos ser sucesso! Uh! 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 O mundo girou 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 E você rodou 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 Como é que é? São tantas voltas que o mundo dá Não adianta Vai! O passo quando gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Eu amava Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto A se afastar de quem me achar Mas já que me pergunto Quer saber como sou Tô mil vezes melhor Que você deixou O mundo girou, 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 girou e você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou e você rodou, 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 rodou Tom Santos, vamos agora! Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor Joga embaixo, Tom! Todo mundo girando embaixo, vai! Olha que o mundo girou E você rodou E você rodou É sucesso! Toca a mania de amar! O mundo girou 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 E você rodou 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 Vambora! Uh! Mania de amar! Arroz Dilma! Oh, paixão! Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua E nem tampouco te ver de moldadas com alguém que não fosse eu Não fosse eu Parece pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Sentir meu coração Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro a ser e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro a ser e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua E nem tampouco te ver de moldadas com alguém que não fosse eu Parece pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou A galera conhece? Com certeza! Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro a ser e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísse, um cigarro a ser e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar Bora! Arroz Falando de amor! Vambora! Vamos nessa, bem a produção hoje! Vem! Quem sabe só dá a voz no fundo e na frente, vambora! E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que aquele carro preto busca meu amor A voz de mexe! Lindo demais! E olha eu aqui Pela décima vez eu passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denuncia a culpa é dela Diz namorada agora tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Que o problema é amor, tô sofrendo, não tô querendo roubar Mas se me diga uma coisa Diz que aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que aquele carro preto busca meu amor E olha o meu desespero E olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Que o problema é amor, tô sofrendo, não tô querendo roubar Mas se me diga uma coisa Diz que aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que aquele carro preto busca meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que aquele carro preto busca meu amor É pra roçar ou não? Rocha, arrocha, arrocha, arrocha Ao vivo Calma, relaxa, respira, vai, conta até três O que tá passando eu também já passei Eu também já sofri, mas eu já suprirei Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, pare de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai piorar Eu sei, legal! Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê porque não vale a pena Vem com nós! Foi traída e quer se matar Ameia só se jogar da sacada Não custa nada lembrar E ser chifre não é a raza Foi traída e quer se matar Ameia só se jogar da sacada Não custa nada lembrar E ser chifre não é a raza Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê Minha banda joga na percussão Lá na percussão Que é que ela vai roxar no fundo Vem! Um, dois, três! Uh! Foi traída e quer se matar E ameaçou se jogar da sacada E o que? Não custa nada lembrar E ser chifre não é a raza Foi traída e quer se matar Ameia só se jogar da sacada Não custa nada lembrar E ser chifre não é a raza Oh, paixão! Bonita de amar! Tudo lindo! Arroz, 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 arroz Tudo lindo, tudo lindo! Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira Vendo você fazer besteira Já chega Pois é que não ouve conselho Vai ouvir coitado Eu pelo caminho certo E você pelo caminho errado Já chega E essa sua cena de novela Sua lágrima sincera Por mim você morra E você morra E foi fogado nela Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo, meu bebê Eu acho que água com o céu me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo, meu bebê Eu acho que água com o céu me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira Vendo você fazer besteira Já chega Pois é que não ouve conselho Vai ouvir coitado Eu pelo caminho certo E você pelo caminho errado Já chega E essa sua cena de novela Sua lágrima sincera Por mim você morra E foi fogado nela Quer chorar, chore Enche sua lágrima no corpo, meu bebê Eu acho que água com o céu me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Em sua lágrima no corpo, meu bebê Eu acho que água com o céu me cura de você Quer chorar, chore Quer chorar, chore Oh, paixão Mania de amar Ao vivo Alô, Dio Eu quero saber quem vai conseguir pegar essa filha de Dona Maria É tanto cantor pedindo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas o Senhor vou aceitar levar o mal pra cá Dona Maria Dona Maria Que Deus pintou Que Deus pintou, jogou fora o pincel Dona Maria Arroz 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 Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Por quê? Pois hoje eu vou aceitar levar o mal pra cá Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Coração apaixonado Libera aí Dona Maria Ao vivo É pra roxar ou não, pra roxar ou não, hein? Um abraço a toda a galera Massa da produção, vitrine do amor Demais Juntinho com meia produções Vambora Tem mais canção? Então bora Tem sucesso, tem sucesso Mas a galera se apaixona mais um pouquinho Vamos na hora Oh, paixão Essa aqui também bate no coração Quem tá apaixonado embaixo E canta com a gente, vem As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Esse coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor Sempre se esconde Não importa Onde seja Você não sai da minha cabeça E não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te ama Destruiu Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Desculpa, já não curam mais Esse coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim E na verdade E na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor Sempre se esconde Não importa Onde seja Você não sai da minha cabeça E não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te ama Destruiu O nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar Oh 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 Epapage Falando de amor Bonita de amor Se vào Olha só pra isso Minha coisa fofa da mamãe aí Ele gosta, ele gosta Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te amar de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem lembro de dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Falando de amor Mania de amar Chora meu teclado Torçando Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ver Alguém de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Eu nem me entregue inteiro E o que é legal? A falta que me faz você E nessas horas Eu nem lembro de dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem lembro de dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E paixão Mania chama Essa canção Pra quem tá apaixonado E com essa realidade Da música E a letra é linda demais Vai cantar com a gente Tá no CD mais novo Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir E a saudade de você Visitar frequente Que nem sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Tirando isso Do resto até que eu tô Tô dando conta A julinha da banguela O pedro só apronto Que faltava do cargo Já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo Caso sem se ver Como é que está aí? Se você vai ser Porque eu não ouço nada Fala um pouco A sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionado Os anjos com Sua exata Mas se você vai ser Porque eu não ouço nada Fala um pouco A sua voz tá tão calada Daí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que está aí? Oh, paixão! A rocha, a manhã de amar! E paixão! Tirando isso Do resto até que eu tô Tô dando conta A julinha da banguela O pedro só apronto Que faltava do cargo Já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz O amor é fogo Caso sem se ver Como é que está aí? De você vai ser Porque eu não ouço nada Fala um pouco A sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionado Dos anjos Com o pai Junta a rejeição Mas se você faz tempo Que eu não ouço nada Fala um pouco A sua voz tá tão calada Daí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que está aí? Arroz Vem a produção É de vazenho Vai! Falando de amor Bonita de amor Tudo lindo! Vambora! Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que era tudo pra você E levou as suas coisas Ela pra casa E quando eu vi Não era dono Mas de nada Nem do meu coração Não suportou O tamanho do estrago Só esperou Minha união estável Pra me mandar A intimação E me deixou Na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo o modão Que não alisa o coração E a sentença Más sofrida Seu juiz é que ainda Amo essa bondida E me deixou Na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo o modão Que não alisa o coração E a sentença Más sofrida Seu juiz é que ainda Amo essa bondida É amanhã É amanhã É o mal vivo Vamos lá De mais em É pra roxar A garragem Quem sabe já pode soltar A voz com a gente Uma hora Essa daqui é gostosa demais Vem Chegou Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que era tudo pra você E levou as suas coisas Ela pra casa E quando ouvi Não era dono Mais de nada Nem do meu coração Não suportou O tamanho do estrago Só esperou Minha união estável Pra me mandar A intimação E me deixou E me deixou Na pinda Iba Só bebendo pinga Ouvindo o modão Que não alisa o coração E a sentença E a sentença é uma sofrida Seu juiz É quem ainda ama Essa bondida E a sentença é uma sofrida E a sentença Um abraço Da cama Por alguém que não tem coração Por alguém que não tem coração Por alguém que não tem coração Você não teve dó de mim Foi embora Me deixou na solidão E pra quem foi me apaixonar assim Por alguém que não tem coração Você não teve dó de mim Você não teve dó de mim Foi embora Me deixou na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Foi embora Me deixou na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Foi embora Me deixou na solidão Alô meu amigo Tio da Bahia Alô Mano Ribas Essa é boa meu brother Obrigado Deu deus cabelos longos Não vou esquecer Da cama marrotada Um quarto de motel Uma noite linda Uma noite de prazer E não imaginei Que fosse tão cruel Saudade de você Ai que saudade dá Sinceramente não sei Onde te encontrar Vou descer de teu corpo Vem me abraçar Joga no swing baixo Vambora Bala e baga E pra que fui Me apaixonar assim E você não teve dó de mim Foi embora Me deixou na solidão E pra que fui Me apaixonar assim Por alguém Que não tem coração Você não teve dó de mim Foi embora Rocha, rocha E me achei Tá bonito Vamos embora Na solidão Na solidão Na solidão Foi embora Me deixou Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Foi embora, me deixou na solidão Alô, Manoel Ribas Esse é o compositor da Bahia, bora Vem a produção Arroz, arroz, arroz Turururê Tem mais um sucesso aí que vocês gostam demais É na pegada, hein? Beijão todos vocês aí, gente lindo! Valeu, Max! Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que é preciso parar Pra negociar O amor O amor O amor O... Por quanto tempo carreguei Sua pauta desmontada Hoje papel e branco Chorava pelos cantos Imagina Imaginei com o dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada E não é que na madrugada A campanha Dó que você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu levaria a flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu levaria a flor Oh, paixão no rege O meu blog Arrói Tudo lindo Como fala, Sajão Uh, por quanto tempo carreguei Sua pauta desmontada Hoje papel e branco Chorava pelos cantos Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha toca E você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu levaria a flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu levaria a flor Então íntimos Esperei tanto esse momento De te dar a mão O meu coração E de casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que eu levaria a flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Que tem champanhe e flor A roça A roça A roça A roça A roça Marra todos Importões Esse apoio maravilhoso Alô Jair Semana passada A gente brigou E eu prometi E eu prometi Que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Rescatei os contatos antigos Quando eu tô soltando em perigo Hoje ela me ligou Pra saber como estou Eu tô de Buenai Pegando as mojantias Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenai Prevendo bastante Mas que nem minha mãe E curtindo esse som Eu tô de Buenai Pegando as mojantias Cerveja gelada Tequila e limão E eu tô de Buenai Brilhando bastante Mas que nem diamante E curtindo esse som Vai! A roça A roça A gente Gostou demais Ao vivo E não me devem A produção E os eventos Um abraço Semana passada A gente brigou E eu prometi Que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Rescatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro em perigo Hoje ela me ligou Pra saber como estou Eu tô de Buenai Eu tô de Buenai Pegando as mojantias Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenai Brilhando bastante Mas que nem diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenai Pegando as mojantias Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenai Brilhando bastante Mas que nem diamante E curtindo esse som Ei, coração apaixonado Arrocha, arrocha, arrocha Ao vivo é bem gostoso Ser feliz pra mim Não custa caro Se eu estou a seu lado Eu me sinto tão bem Você sempre me rouba Na manhã Que miséria você tem Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vamos falar de amor Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Eu não sei mais De um mês Eu não sei mais